Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E bom rapaziada, como vocês podem ver aí, hoje é um vídeo muito diferente de todos que eu já trouxe aqui pro meu canal É um vídeo com facecam que eu sempre trazer pro canal, tá ligado? Mano, sempre, sempre mesmo que eu trazer um tipo de vídeo desse pro canal Porque, como todo mundo sabe, mano, eu já nem vou entrar em muitos detalhes sobre isso e tal Como todo mundo sabe, eu gosto pra caramba de jogar Então, os vídeos de vlog que eu faço não vai parar Mas, eu vou também, que nem como eu havia dito no ano passado Eu fiz um vídeo e falei que eu ia trazer vídeos diferentes Vários tipos de vídeos pro canal, não focar só em uma coisa Focar naquilo que eu gosto, eu gosto de fazer vlog, eu gosto de gravar vídeo de jogo Tipo, gameplay, então eu acho que juntando as duas coisas, fica uma coisa da hora, tá ligado? Então, eu pensei, mano, eu queria muito fazer vídeo com facecam Então, isso vai me ajudar muito É, vai ajudar, vai me ajudar, ajudar o canal, ajudar, mano Vai mudar muita coisa E agora que eu coloquei a internet nova aqui em casa, cara Isso tá, mano, isso tá me ajudando muito Mas vocês não tem noção o quanto tá me ajudando Porque, mano, é Depois que eu coloquei a internet nova aqui em casa Eu tô podendo fazer várias coisas que eu não podia fazer antes Tô podendo fazer live E olha que eu tô fazendo live com o Wi-Fi Porque eu zoei o cabo da minha internet Então eu tô tendo que fazer o Wi-Fi por enquanto O Wi-Fi não é lá grande coisa, mas ajuda Então, só tô aqui pra dar uns avisos mesmo Que vai mudar só algumas coisinhas no canal Não vai mudar o canal, não vai mudar o nome Não vou mudar quase nada Só vou mudar um pouco dos vídeos E... Eu queria dizer também que, mano, esse ano de 2019 vai ser um ano muito bom pro canal Eu espero que seja um ano muito bom Porque 2018 foi bom O canal cresceu bastante e tal Eu queria ter pego a meta de 2 mil Só que o YouTube cagou no meu canal Eu já peguei 2 mil Só que daí, sei lá, porque eu perdi um inscrito e etc Não sei o que não deu o caso Mas como vocês podem ver na gameplay de fundo Eu também, eu trouxe um vídeo de Black Ops 4 E, cara, vou trazer muito vídeo agora Eu já fiz esse câmbio E o que eu disse, mano Esse vídeo é uma coisa que eu sempre, sempre, sempre quis trazer, mano De verdade, eu sempre quis trazer mesmo Eu assisto os canais gringos que eu assisto Os BR também Eu fico olhando e você fala Caralho, que foda, mano Acho muito da hora fazer isso E, graças a Deus Eu achei que eu nunca ia Ia dar um passo pra frente Quer dizer, nunca, tipo Não posso dizer nunca Mas eu pensei que eu ia ficar um bom tempo Com a internet ruim Mas, graças a Deus Tô com a internet boa agora Tô podendo fazer live, jogar Fazer vários boas que eu não podia fazer E... E, mano É isso Não tenho muito o que dizer Ah, eu tenho uma coisa pra dizer Muito importante também Eu vou pedir ajuda de vocês Pra vocês me seguirem lá na Twitch, mano Tô fazendo vídeo Tô fazendo Streamando lá todo dia Agora vou começar a streamar Já fiz uma stream ontem Eu acho que uma hora e meia Streamando E... Cara Valeu todo mundo que ficou lá Ficou uma galerinha zoando lá comigo No chat lá e tudo mais E a gente jogou umas partidas da hora Mas eu fiquei negativo E, enfim É... Eu peço que eu vou deixar O link do meu canal na Twitch aqui Pra você seguir lá E se possível também me siga lá no Instagram Porque lá você fica por dentro de tudo Que eu faço Tudo que rola no canal Que eu posto tudo lá Minha vida inteira Eu posto lá Então... Eu conto as duas de vocês Vocês me seguirem lá no Twitch Seguem lá no Instagram Que vai ajudar muito, muito, muito E, cara Eu peço que vocês deixem nos comentários Se vocês querem tipo De vídeo assim com o Facecam Ou vocês querem Vídeo tipo gravado Sem o Facecam Tipo comentando Só que sem o Facecam Sem o Facecam Não sei Deixem nos comentários E também se inscreve no canal Deixa o like Se você for novo aqui Já se inscreve Deixa o like Se você já for inscrito Só deixa o like E manda o canal Para algum amigo seu hoje Que gosta de jogar também E eu vou ficando por aqui Eu acho que Manda um punch Que eu tinha que falar Eu falei É... Eu agradeço a todos Que acompanham o meu trabalho Aqui no YouTube E... Bom, é isso Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos vocês Que me acompanham Também um jogo Deixo o like Se inscreve no canal E eu fui E eu vou ficando por aqui Vamos lá.